Estamos de volta para falar do assunto que mais repercutiu nas ruas hoje. A sexta-feira amanheceu gelada em todo o Paraná. Londrina registrou mínima de 5,6 graus. A volta do frio intenso mudou o comportamento. Blusa, cachecol, toca e mais um punhado de roupas. Quem precisou levantar cedo nesta sexta-feira, teve que se agasalhar bem para enfrentar o frio. Estamos aí para enfrentar, com muita coragem e bom ânimo. Eu mesmo não esperava que isso fui não, mas se levantar, se trabalhar, a vida da gente é essa. Quem não colocou luvas, ficou com as mãos geladas e enrugadas. Até os bichinhos saíram de agasalho para passear com os donos. O vento soprava gelado. Dava para ver no movimento das árvores e no balanço da tela de proteção do prédio em reforma. Dá para se proteger desse frio com essa roupa? Dá, mas eu estou com frio. Além de muita roupa, um cafezinho quente ajudou quem estava na rua a se aquecer por dentro. E não faltou gente buscando um lugarzinho ao sol, enquanto aguardava dar a hora do compromisso. Estou fria, estou com as mãos geladas, tudo frio. Mas também teve quem não se importou com a mudança de temperatura e nem colocou tanta roupa assim. Estou acostumado de água fria. Aqui no centro de Londrina, no calçadão, pouco antes do comércio abrir, a temperatura ainda não tinha atingido os 9 graus. E nós estamos em um local de sombra por conta dos prédios ao redor. E a sensação térmica é ainda mais baixa. Eu mesmo me protegi um pouco mais. Coloquei por baixo da camisa uma camiseta, depois o blazer e uma jaqueta. Mas ainda assim, as mãos ficaram de fora e elas estão enrugadas com bastante frio. A temperatura mínima da quinta-feira ficou na casa dos 15 graus. E hoje 5,6, né? Com a diferença praticamente de 10 graus, né? Dessa diferença. Muito, muito acentuada. A gente sente muito essa diferença. E para quem mesmo com agasalho sentiu frio nesta sexta-feira, pode se preparar. Porque a previsão para o sábado é de temperaturas ainda mais baixas. Amanhã também nós esperamos que fica mais ou menos neste patamar de mínima em torno de 5, 6 graus. Mas a partir de domingo, as temperaturas gradualmente já começam a se elevar.